Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Que Deus abençoe, proteja, ilumine cada um de vocês que estão aqui Assistindo esse vídeo positivo Chegando aqui meu povo, em mais uma cidade de Bahia bacana Capim Grosso, positivo Chegando aqui um pouco ali na cidade Aproveita aí, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve Deixa um ser humano feliz Positivo, tamo junto Que é pipoca ali, Capim Grosso Beleza povo amado Chegando aqui na cidade de Capim Grosso Bahia bacana Mostrar tudo e mais tudo aqui pra vocês aqui do Perímetro Urbano, Capim Grosso Tá bom meu povo? Faz bastante tempo aqui que eu passei aqui na cidade Eu rodava por aqui direto quando tava na outra empresa Nessa empresa aqui É mais complicado de vir pra esse lado aqui Aí só vim passar aqui hoje Depois de, acho que, uns 10 anos aí pra trás Ou mais, 10 anos ou mais que eu passei aqui Mas estou eu por aqui Mostrar tudo e mais tudo aí da cidade pra vocês Espero que vocês gostem e curtam O vídeo aí Positivo Os que já me conhecem sabem que eu não sou de falar muito Só sou mais de mostrar aí As cidades Mas A você que chegou aqui agora Seja bem-vindo aí Se inscreve no canal, ajuda o amigo E vamos curtir o vídeo E vamos ver E vamos ver Aqui é uma rotatória E ali vai pro centro Só que a gente vai contornar Pro lado de cá Pro lado de Quem vai pegar aqui Pra senhor do bom fim Só que eu não vou pegar pra senhor do bom fim Eu vou pegar Ali em busca De Jacobina Tá bom, meu povo Aqui tá Aqui tá Capim Grosso Ela fica toda aqui na Toda aqui na esquerda Capim Grosso E essas belíssimas casas Tem Casas muito bonitas aqui em Capim Grosso E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrando mais a cidade aí para vocês. Olha lá. Pessoal de Capim Grosso. Aqui tem outra rotatória. Aqui para a direita. Vai o senhor do Bonfim ali. Juazeiro, Petrolina. Aqui está Capim Grosso. Eu vou pegar para a direita aqui em busca ali da Jacobina. E eu pretendo também filmar para vocês, Jacobina. Mas no momento é Capim Grosso aqui, positivo. Vou mostrar mais uma parte aqui de Capim Grosso para vocês. Tem uns prédios bonitos aqui. Prédio novo para mim que, como eu falei, faz muito tempo que passei aqui e não tem esses prédios não. Então eu venho agora pela primeira vez juntamente com vocês aí. Aqui outra rotatória. A Jacobina é cheia dessa rotatória aqui. Aqui dá acesso ao centro. Dá acesso ao centro e... Eu vou pegar aqui para a direita. Para você ver. Jacobina. Já está por sempre. E eu peguei aqui para a direita. Dá acesso ao centro da Jacobina. Mas vocês ainda estão curtindo a Capim Grosso. Olha aí. Casa bacana aí. Como eu falei, tem muita casa bonita aqui. Em Capim Grosso. E aí. Ya. É. E. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL